Ei, você! Hum? Eu? Quem? Quem tá falando? Sim! Você na frente do computador! Eu? O que você irá jogar na tarde de hoje? Eu ia jogar League of Legends! Você disse League of Legends? Sim! Então você quer passar por isso? O quê? É, League of Legends não é um jogo fácil. Tem muitas coisas que você vai entendendo ao longo do tempo e é bem capaz de você ficar maluco com tantas coisas acontecendo na tela. Por isso, nós do BJ vamos preparar um pequeno guia para explicar tudo desse mundo de MOBA. Vamos separar em três partes para deixar a tarefa mais fácil para nós e para vocês. Tudo para não terminar que nem... ele. Vamos aos pontos fundamentais de League of Legends. Ele é um jogo em equipe e você deve cooperar com seus aliados para alcançar um objetivo. Há vários mapas e modos diferentes e cada um conta com estratégias diferentes. Em Summoner's Rift, por exemplo, esse objetivo é destruir o Nexus inimigo. Isso, vaporizar ele. Em pedacinhos. Mas para alcançar isso, você deverá passar por rotas e destruir vários obstáculos, como as tropas inimigas, as torres e até mesmo a outra equipe que está contra você. Você escolherá um campeão e ele terá atributos básicos como vida, dano de ataque e armadura. Na tela de jogo, eles estão no canto inferior esquerdo. Ou ainda pressionando o botão de atributos do seu personagem. Seu personagem ainda tem um conjunto de magias e habilidades que você escolhe antes da partida. O mapa também aparece no outro canto da tela. Com as batalhas, você ganhará experiência e poderá evoluir uma das quatro habilidades disponíveis. Elas terão efeitos diferentes, como cura, aumento de velocidade ou a morte total impiedosa do seu oponente. Você também receberá moedas de ouro com o tempo e poderá ganhar mais ainda ao executar tropas com o último acerto, matar monstros neutros, destruir torres ou matar os campeões inimigos. Com o bolso cheio, é hora de voltar para a base e comprar itens mais poderosos. Você encontra a loja na fonte onde você começa a partida. E poderá acessá-la clicando no botão inferior ou apertando a letra P do teclado. A coisa aqui pode parecer confusa no início, pois são muitos itens para você conhecer logo de cara. A dica é seguir as compras na aba recomendado e conhecer melhor cada uma delas. Com o tempo, você se sentirá mais confiante e poderá comprar os itens sem seguir essas sugestões. League of Legends conta com três modos principais. O clássico é... o clássico. E ele se passa em dois mapas diferentes. O mais jogado e usado nas competições é Summoner's Rift. Um mapa com três rotas e vários monstros neutros no meio do mapa. Vamos explicar melhor ele no próximo vídeo, contando qual rota será a melhor para seu estilo de jogo. Outro mapa conhecido é Twisted Tree Line. Com duas rotas curtas para a base inimiga. Ele também tem vários monstros neutros, mas aqui são permitidos apenas três jogadores por cada time. Dominion é um modo diferente dos demais. Você terá que dominar mais pontos no mapa que o outro time. Tirando pouco a pouco os pontos do adversário. Zerou, ganhou. Por fim, temos o Arã. Aqui a zoeira corre solta. Você ganha um campeão aleatório e está um mapa pequeno com uma só rota contra os inimigos. Já dá pra imaginar que aqui é um festival de magias, não é? Acabou o jogo? Você ganhará pontos de experiência para evoluir sua conta e pontos de influência para comprar novos heróis e runas. Calma, nós vamos explicar melhor para que servem esses dois. Os pontos de experiência desbloqueiam novos talentos para customizar seu campeão antes da partida. No nível máximo, você terá à sua disposição 30 pontos para aumentar os atributos de ataque, defesa e utilidade do seu personagem. Com os pontos de influência, você compra novos personagens. Ou, se você preferir, ainda pode deixar atributos do seu personagem mais fortes com as famosas runas. Pense em mais esteroides aumentando seu dano, velocidade de ataque ou dano das magias. Essas runas são separadas também em quatro áreas. Marcas de dano, em vermelho. Selos de defesa, em dourado. E glifos de magia, em azul. As quintessências, como na cara de bode do capeta aí, são as mais poderosas e aumentam drasticamente um dos seus atributos. Aqui vai uma dica. Espere para montar sua página depois que sua conta chegar no nível 20. A partir desse nível, você pode comprar runas mais poderosas e deixar seu personagem muito mais bombado para as batalhas. E aí, tá perdido? Bom, isso é apenas o início do nosso guia de League of Legends. No próximo vídeo, vamos ensinar como escolher os melhores personagens para o seu estilo e como entender melhor toda a bagunça que acontece no mapa. Vai treinando aí e até o próximo vídeo. Vinícius, o que você está fazendo? Você está jogando League of Legends? Você só quer saber de jogar joguinhos eletrônicos. Eu acho que você morreu. Por que você parou de atacar? Você deveria ir no dragão. Usa essa magia! Mata ele, Vinícius! Errou! Seu farm está horrível. Ih, Fido. Não deu certo. Por que você escolheu o Timo? Seu bronze. Sai daí que ele vai te matar. É. Timo. 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 Timo.